. 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 Fui lá que o cara... Olha, eu só vim, viu Chico? Só vim porque o... O bandoleiro, o bagunceiro não está aqui hoje. Não, hoje ele não está não. Hoje ele tirou uma estareazinha. É sério mesmo? Mandei ele sair hoje, ele não está para aqui não hoje. O filho é doido. Ele veio um cabo de coisa e pegou até lá a caceteira no carro. É, meu cunhado levou ele que ia fazer o caixa. O cara só bagou o caixa aí para vir fazer aqui no Chiquete de Chico. Entendeu? O melhor prendagem e o melhor carregador do Brasil é da Master Drive. Entendeu? Estou aqui pessoal, para ganhar esse cachê o cara sofre tanto. Entendeu? Mas eu só vim porque o bandoleiro não está aqui, viu? E é bom primeiro. De primeira qualidade de linha excelente, só tem na Master Drive. Entendeu? Master Drive o melhor? É bom primeiro, é bom também que eu também vou comprar. Vai comprar, né? Vou comprar. Então pessoal, está aqui ó, prendagem da Master Drive, viu? Carregador, tudo que você pensar é na Master Drive. O melhor prendagem do Brasil. Disse coisa. Vou lá, vou lá daqui a pouco. Já ganhei o cachê. É, eu vou lá agora. Já ganhei o cachê. Tu vai lá? Vou. Vai onde? Vou lá, vou buscar. Vou buscar para mim. Fica aí me esperando. Mas sério? É, eu venho logo. Eu vou buscar para mim. Tu é sem vergonha, pô. Não confia em tu não. Vamos lá, vamos ver se arrumo pelo menos... Hã? Vamos ver se arrumo pelo menos umas coisas ou outras para mim. Ah, pois vai lá. Aqui lá tem mesmo, entendeu? Viu? Viu? Master Drive. É. Nosso amigo anda a Master Drive. É o que acontece. Entendeu? Ô, xê. E tá mal do céu perto disso aí? Onde está tu? Mas, rapaz, tu foi... Tu botou ele lá onde, hein? Calma, calma, Chico. Calma, Chico. Olha o predado que está aí. Calma, Chico. É, Chico. Vá para lá. Vá para lá, vá. Vá para lá, rapaz. Vá para lá, vá. Vá para lá, vá. Vá para lá. Vá. Ainda fica feio. Pera aí, rapaz. Pera aí. Olha o predado que é o Brasil. Esse amarelo. Meu Deus do céu. Tu é a peste, não é? Para, Chico. Para, Chico. Mas, rapaz, não. Esse cachê vai dar trabalho para a funa. Para, Chico. Para, para, para. Senta aí, pô. Senta aqui na cama. É, senta aí e fica quieto. Meu Deus do céu! Fica quietinho aí! Deixa eu ganhar esse cachê! Deixa eu ganhar esse cachê! Pelo amor de Deus! Senta aí! Senta aí! Ele não mexe! Deixa eu ganhar esse cachê, Chico! Senta aqui! Ele não mexe, não! Ele mexe, não! Eu estou dizendo não! Para, Chico! Para aí! Não mexe, não, pô! Para lá, rapaz! Para lá, pô! Para lá, seu pé! Pera aí, Chico! Me dá pé! Para aí! Meu Deus do céu! Para, rapaz! Para, Chico! Para, Chico! Olha a prendagem! Olha a prendagem ali, porra! Olha a prendagem! Está feita, tá sigando! Está desgada! Meu Deus do céu! Para, Chico! Para nada, não! Rapaz! Estou infeliz! Para, 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 para! Para aí, Chico! Deixa eu ganhar o dinheiro, Chico! Deixa eu ganhar o dinheiro, Chico! Deixa eu ganhar o dinheiro! E o pendrive, é bom! Tá bom! E ele não quebra esse, não! O pendrive, não! Vai, meu Deus do céu! Vem pra frente! Para no centro da desgraça! Para aí! Senhor Pérez! Para! Mas estou cansado, porra! Para aí, Chico! Para aí, Chico! Pelo amor de Deus, Chico! Esse cachê! Olha o povo, rapaz! O cop вроде chico! Rápii! Rápii! Rápii. Essaia! Foi apro jedi ouvまず. Eias muu, rapaz! Fum, rapaz! Creoi com o seu pecado aqui! Fum, rapaz! Tua restou! Ah, rapaz! Rápii! 它 немножinho! De onde? Está sentido! Tua junho! Tua junho! Tua junho! Fum! para porra, para porra para porra para para de para de para homem eu estou gassado seu peixe pega ele vai pegar um do joelho ai 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 meu filho medo da oficina eu não aguento não oi meu filho ai meu filho ai não aguento não fio tio fio tio pega ela agora ai não aguento não ai rapa 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 vai para lá seu peixe não 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 ai eu não aguento não é sério minha canela guiou um galo porra guiou um galo meio que amado do seu peixe não vou fazer mais não não vou fazer mais nada eu não quero saber como é ser mais não se inventa para casa da peixe olha 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 o que aconteceu viu está vendo estourou minha canela esse porra viu eu vou dizer Augusto Pinheiro olha chega pela minha canela viu eita Augusto Pinheiro eu não disse a tua filha é uma desgraça me dá peste vai lá lixo que é ele que tu vai pegar não não filho abra lá vá abra lá seu banduleiro sem vergonha você é safado rapaz todo banheiro comercial viu me dá peste abra lá abra lá rapaz abra lá me dá peste me dá peste me dá peste desgraçado e filho ai vai para lá porra vai para lá me dê propriedade me dê essas peste para cá eu não vejo mais nada dessa mulher eu não vejo mais bora negão traga 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 me dá peste me dá peste até o cinturão me dá peste agora vá para lá seu peste vá para lá vá para lá seu infeliz viu meu Deus do céu quase que eu morro olha Maté Drag pode ficar com seu carro cheio que eu não quero saber não você pode ser o melhor em matéria de apanhar não é comigo não estou fora fui